Não é sobre talento, é sobre dedicação. Comenta aqui embaixo, você acha que para tocar guitarra é preciso ter talento, é preciso ter dom? Ou seja, o cara tem que ter algo especial, já natural nele, para ele poder tocar guitarra, ou não? Ou com dedicação é possível sim vencer os obstáculos, as dificuldades, se tornar um guitarrista seguro e diferenciado? Comenta aí qual é a sua opinião sobre esse assunto. Eu vou colocar aqui a minha opinião. A dedicação é mais importante que o talento sim, porque existem muitos guitarristas que são talentosos, que você vê que o cara é diferente, mas por ele não estudar ele é limitado, mesmo tendo talento, mesmo tendo dom. E existem outros guitarristas que são super talentosos, eu poderia citar milhares de nomes de guitarristas famosos que são talentosos demais, mas que você percebe que o cara se dedicou, que o cara estudou. Ou seja, tem ali horas e horas com o instrumento no colo estudando. Então, se você, tendo dom ou não, tendo talento ou não, quer evoluir, quer ser um guitarrista mais seguro, mais completo, mais criativo, a dica é essa, dedicação. Beleza? Tamo junto e até a próxima!